Minha Lagoa do Ouro, minha princesa adorada Aonde Vava Machado desenvolveu a doada Em milo sete ondeiro e todo ano em fevereiro Faz festa de vaquejada Hoje em Lagoa do Ouro se torna mais conhecida Sua vaquejada é grande, a vaqueira me aplaudida Para quem nasce a luz está, para rei me homenagear A sua mamãe querida O partido nasce a luz, traz grande recordação Touros quebrando os currais de gado rolando no chão Com imagem, luz e som e a lagma de Agamenon Molha na face do chão A vaqueira manodestina chega fazendo enxuí De norte a sul, do nordeste, do baranhão a Bahia Chega para qualquer dentro Dança e arruma namoro, na terra da melancia O parque nasce a luz, seu nome vai ao universo Seu raqueiro remiluço, só faz festa com sucesso Tem apoio sem barreira Tem apoio sem barreira De Maquidóvis Vieira O gigante do progresso Filho de Agamenon Filho de Agamenon Lucas Tem planos bons e noé Reúno o povo de fora Da cidade ao pé da céu É com gesto de carinho Ouvidade de Zezinho Os toadeiros da terra É com gesto de carinho Ouvidade de Zezinho Os toadeiros da terra